Música Bem queridos, estou aqui mais uma vez porque a live que eu fiz agora há pouco falava também sobre falsos profetas E eu venho aqui para deixar um recado Há muitos irmãos que postam vídeos no Youtube dizendo que foi levado ao inferno Viu Michael Jackson lá, viu várias prostitutas lá Viu vários catimbozeiros lá Viu famosos lá Eu quero dizer aos amados irmãos que no inferno também existem falsos profetas A palavra do Senhor fala que a gente vai ser julgado pelas nossas palavras Tudo que a gente lançar em palavra aqui na terra Um dia a gente vai ser julgado A gente não tem poder de condenar ninguém Porventura Deus nos deu este poder de determinar quem vai ao inferno e quem não vai Porventura Você estava no último segundo do sopro de vida do Michael Jackson Ninguém sabe se na última hora ele falou Senhor me arrependo dos meus pecados Guarda minha alma Jesus E Jesus guardou E Jesus levou Naquele dia Então é uma tremenda mentira que vocês vão ter que prestar conta com Deus Dizem que viu Michael Jackson Dizem que viu Michael Jackson Dizem que viu Michael Jackson, o Papa Pessoas famosas no inferno Isso é só pra ganhar visualização na internet Ganhar likes, ganhar curtida Pode ganhar bem muito Mas vai prestar conta com Deus Não é você que determina quem vai e quem não vai pro inferno Ninguém sabe se eles estão no inferno ou não Se for contar pelos pecados Todo mundo já está no inferno Ninguém sabe se no último momento de vida eles aceitaram a Jesus Ninguém sabe Então você, falso profeta Que fica dizendo que viu pessoas famosas Que viu Michael Jackson Que viu o Papa No inferno Muito cuidado Porque no inferno também tem falsos profetas Tanta pessoa Que se acha santa Pessoas do bem Pessoas boas Que todo mundo bate palma e diz que vai pro céu Quando morrer vai pro inferno Quantas pessoas que no oculto É pior do que o Papa É pior do que o Michael Jackson E a transparência E a transparência A exterioridade Mostra uma pessoa totalmente santa Que vai pro inferno A gente deve pregar Se permanecer na prática Se não aceitar Jesus Vai pro inferno Mas no último momento de vida Mas no último momento de vida No último sopro de vida Ninguém sabe Se ela aceitou Se ela se arrependeu Ou não Então ninguém Tem o direito de determinar Que a pessoa foi Ou não foi Pro inferno Imagine você chegar E falar Pra mãe do Michael Jackson Pro pai de Michael Jackson Ah, teu filho tá no inferno Imagine se você for falar lá Com a mãe do Papa Com o pai do Papa E dizer Ah, o Papa tá no inferno Você está sendo o que? Mal educado Está sendo o que? Grotesco Ninguém sabe Quem foi pro inferno não Só quem sabe é Deus E se isso Só quem sabe é Deus É logo mentira Em dizer Que foi ao inferno E viu o Papa E viu o Michael Jackson E muitos acreditaram Foi a live Que eu fiz hoje Ai daqueles Ai daqueles Que acredita Em falsos profetas Ai daqueles Então tenha muito cuidado Porque naquele grande dia Muitos vão se surpreender Muitos vão se surpreender Das pessoas que foram salvas Pessoas que eram Prostituta Matador Pessoas que eram feiticeiro Era isso Era aquilo No último No último momento Jesus Salva a minha vida Me perdoa dos meus pecados E tá no céu Então faça esse vídeo aqui Para desmascarar Falsos profetas Que afirma Ter ido ao inferno E ter visto Personalidades lá Tenha muito cuidado irmãos Não acredite Não acredite No próximo vídeo Eu farei Um vídeo falando sobre doutrinas Se corta cabelo Se corta cabelo ou não Se se maquia ou não Eu vou falar sobre isso Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo Bem queridos Você que gostou do vídeo Dê o seu like Se inscreva-se no meu canal Ative as notificações Para receber todas as publicações Entre no meu canal No Telegram Baixe o aplicativo Telegram E pesquise O nome Jesus Cristo Força Alfa Nosso grupo Tá bombando É um grupo de bate-papo Maravilhoso A gente fala da palavra de Deus Então eu espero a sua presença lá Ok? Fique por Deus Eu vou falar sobre doutrinas Eu vou falar sobre doutrinas